Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Rodrigo Moreno, tenho 30 anos, sou casado, tenho um filho maravilhoso e estou aqui para falar para você um pouquinho da minha trajetória de pouco mais de 10 anos entre rádio e televisão. Tudo começou quando eu tinha 19 anos de idade, quando eu fui contratado pela Rádio Difusora de Poste Caldas, onde tem ali a sua emissora AM e FM, uma grande escola de comunicação. Passei pelos mais diversos segmentos dentro da emissora, desde operador de áudio, produtor de vinhetas, spots comerciais, fui voz padrão da emissora AM e FM durante ali um bom tempo e é claro, apresentando programas, apresentando jornais, participando de transmissões ao vivo, elaborando pautas e muitas outras coisas nessa escola sensacional que é o rádio. Tivemos a ideia de desenvolver um programa chamado Sena Gospel, que tinha participações ao vivo, entrevistas com artistas do meio gospel, uma inovação naquela época. Afinal de contas, a rádio já tinha ali pouco mais de 40 anos e ainda não existia um programa para um segmento, para uma cidade que tem um público que vem crescendo a cada dia, todos vocês sabem disso, que é os evangélicos. Devido ao grande sucesso no rádio, pintava então mais um desafio, levar o programa Sena Gospel do rádio para a televisão. Foi aonde nós sentamos e conversamos com a direção da TV Poços, uma emissora sensacional, uma emissora com mais de 20 anos aqui na cidade de Poços de Caldas, com uma abrangência em todo o sul de Minas Gerais, algumas cidades aqui do leste do estado de São Paulo, uma emissora consolidada e que precisávamos levar uma ideia também inovadora e diferente para a grade de programação da emissora. Então sentamos com a diretoria, fizemos um piloto e apresentamos o Sena Gospel, agora na TV. Em parceria com um grande amigo, o Fábio Júnior, apresentamos este programa com muita irreverência, um humor sem apelação nenhuma, aí brincando com as autoridades, brincando com os poços caldenses, de maneira inteligente e sem, claro, perder o respeito com a população da nossa cidade. Foi aí que eu descobri também uma veia, digamos que humorística, que eu nem sabia que eu tinha e nós aprontamos todas durante aí três anos na TV com o programa Sena Gospel e você também vai poder ter aí a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que nós fizemos na televisão local aqui na TV Poços. Nessas indas e vindas entre Poços de Caldas e São Paulo, percebi que existia um conteúdo muito rico que também poderia ser mostrado na nossa televisão e o qual não cabia ali na programação do Sena Gospel. Então criei o programa Viewfinder Brasil, um programa de curiosidades, entrevistas, falava de comportamento e tantas outras coisas. Tive a oportunidade de conhecer personalidades do mundo da televisão, da música, do teatro, do rádio, enfim. Foi realmente também uma grande oportunidade de desenvolver e de aprender um pouco mais desse universo tão maravilhoso que é a televisão. Outras oportunidades foram surgindo ao longo desta nossa participação na televisão. Então começamos a trabalhar também com produção. Tive a oportunidade de trabalhar e produzir o programa Caixeiro do Riso na TV Poços de um dos grandes humoristas desse nosso país que é o Giovanni Braz que hoje é o bêbado saideira da Praça Nossa. Também tem um personagem muito marcante que é o Caixeiro do Riso. produzimos também alguns quadros com o Paulo Pioli e o Cleiton Silva, uma dupla sensacional também na Praça Nossa, que é o Eta Fuminho Bom e tantas outras coisas maravilhosas nós fizemos nesses bastidores de TV. Começou a ficar um pouco difícil da gente estar viajando. Então diminuímos essa visão Brasil, de Viewfinder Brasil, para visão panorâmica. Ou seja, fizemos aí uma proposta de um programa regional até para a gente estar acompanhando um pouco mais esses nossos trabalhos extra-câmera, bastidores aí trabalhando com produção de TV. Então trouxemos o programa Visão Panorâmica, que também fala de tudo, né? Um programa que abrange os mais variados assuntos e estamos até hoje trabalhando aí com muita alegria, com muito carinho e apresentando o programa Visão Panorâmica para Poços de Caldas e toda a região, ok? Espero que você goste. Está aí à sua disposição este portfólio inteligente, descontraído, abrangente desta nossa trajetória de pouco mais de 10 anos entre TV e rádio, trabalhando com o que há de mais fantástico nesse mundo, que é a comunicação. Divirta-se!